Olá pessoal, aqui Tereza Scherer em voga para vocês e hoje a novidade que estou trazendo são as candidatas ao concurso Miss Petrópolis 2018 e das full sizes 2019 É isso mesmo, o concurso vai acontecer no dia 12 de agosto no Teatro D. Pedro a partir das 18 horas e você já está convidado E antes de iniciar a entrevista, vamos abrir aqui com Gil Alves com a sua composição em homenagem às plus sizes com a sua música Miss Plus Size Sempre envergonhada em toda loja comprar Porque com o seu tamanho nunca tinha pra comprar Mas ela é fofinha, simpática Chegou o seu perfume, enche o todo ar Um dia ela entrou num concurso de luz Com seu jeito útil, em seu dor A passarela é a estrela principal Cheira de pouso e tem o mundo internacional Porque ela é Miss, ela é Miss, o size está na tela pra viver Ela é Miss, ela é Miss, o size está na tela pra viver Ela é Miss, ela é Miss, o size está na tela pra viver Hoje aqui no Envoga pra vocês Duas celebridades, aliás, tem muito mais Mas eu vou começar aqui apresentando a Miss Plus Size Centro Histórico E a Miss Plus Size São Sebastião Então vamos começar aqui com a Centro Histórico Eu gostaria que você se apresentasse em primeiro lugar Olá a todos, meu nome é Adelma É um prazer estar participando desse concurso com essas unidades maravilhosas E o que você está achando de estar competindo? Já 12, já 12 aí chegando Como é que está por dentro aí a emoção? Conta pra nós A ansiedade é inevitável Já começa a fase dos finaiszinhos Às noites sem dormir, os correcores Todos nós passamos, não tem como Mas estou muito emocionada, muito agradecida Porque é muita luta, né? Até chegar aqui E somente felicidade mesmo, esperar o dia agora É isso aí, não é fácil não, gente Muita luta mesmo Agora vamos lá para o Sr. Sebastião Quero que você se apresente E fale para a gente aí Como que estão as expectativas aí Em relação a você para o concurso Olá a todos, meu nome é Luzia Tenho 35 anos Estou muito feliz de estar participando desse concurso É novidade para mim Essa é a primeira vez, estou adorando Que bom, gente É sempre uma novidade para cada uma E sem contar que o concurso em si Já é uma expectativa Agora nós vamos conhecer mais duas candidatas Ao concurso Miss Plus Size Petrópolis Então aqui com vocês em voga Mais duas belíssimas candidatas Que já são Miss A Miss Castelânia e a Miss Itaipava Então vamos lá com a Miss Castelânia Boa tarde a todos Meu nome é Luciane Tenho 40 anos Para mim está sendo o máximo Estar participando Porque é uma coisa nova na minha vida Eu com três filhos Participando nessa altura da minha vida De um desfile De uma competição dessa Quer dizer, é a primeira vez Que você vai pisar numa passarela Num palco de verdade Sim, é a primeira vez E o que você está achando disso tudo A sua família O que eles estão dizendo? Ah, eles estão me dando a maior força As minhas filhas Meu esposo Estão me dando a maior força mesmo Então, estou numa ansiedade danada Não estou dormindo direito Mas vamos que vamos, né? É isso aí Vamos que vamos Sempre tem a primeira vez Para tudo E não é só você aí Garotinha Criança Está vendo? Mulheres Mulheres aqui de verdade Mulheres formadas Mães Mulheres de compromisso De responsabilidade Que estão assumindo aí Esse título lindo De ser Miss E você, Miss Itaipava? Oi Tudo bem, gente? Eu sou a Cidinha Miranda De Itaipava E eu também estou assim Muito ansiosa com esse concurso Porque Para mim Levantou minha autoestima lá em cima, né? Coisa que a gente já Às vezes perde, né? Autoestima e tal Então, um concurso desse Levanta a nossa autoestima Faz a gente olhar para um novo mundo Para a moda também, né? Porque às vezes a gente Deixa até de se vestir bem Por causa da baixa autoestima, né? Então Para mim está sendo Nossa Só Deus sabe O quanto que é gratificante para mim Eu estar participando desse concurso Miss Plus Size Já participei também do Musa da Copa Que para mim foi um ponto de partida, né? Eu me diverti E a beça também E está sendo muito bom Está sendo uma nova coisa na minha vida Que eu nunca imaginei que ia fazer Está sendo uma superação atrás da outra O nervosismo, a vergonha Nossa, estou deixando de lado Porque estou determinada, né? A fazer, dar o meu melhor, né? E é isso É isso É isso aí, está vendo, gente? É autoestima É tudo em nossa vida Isso não tem nem sombra de dúvidas Porque nós mulheres Precisamos disso Nós precisamos ter uma autoestima Bem confortável para a nossa vida Lá em cima, né, gente? Uma coisa interessante que você falou Que é bom, que é bom a gente ressaltar aqui, né? Sempre é de interesse geral É com relação à moda Hoje em dia Poxa, a Plus Size está bem servida, né? Isso, muito Nós estamos tendo aqui agora, assim Lançamentos, moda de verdade E isso é muito importante Que antigamente não tinha E as Plus se acostumaram com aquela modinha Aquela roupa toda larga Ah, porque é gordinha, tem que esconder tudo E não é bem assim, né? As pessoas assumidas não têm que esconder nada Esconde a pessoa que tem vergonha de si própria E não é só porque são Plus Size Mas muitas meninas Slim As meninas magras Falam, ah, minha perna é fina Minha ombra não sei o quê Minha ombra não sei o quê E, quer dizer, não são Plus Mas tem cismas Tem traumas Então é o quê? Está faltando a autoestima E um concurso de Miss Não diz respeito somente A uma competição Principalmente A autoestima que ela citou E também Se assumir Entenderam? Muitas entram para o concurso Não é nem com o objetivo de vencer Objetivo que eu ouço isso todos os dias Elas não querem tanto isso Claro que ter um título Ser Miss E depois receber um preparo para avançar no estado do Rio E quem sabe aí o Miss Brasil que está vindo aí também É claro que é muito, muito importante Mas, primeiramente, superar Superar os preconceitos Superar os complexos Superar olho gordo É, que isso daí muitas passam Aliás, colocou uma faixa Ferrou Antes de colocar faixa Já fica assim Ah, se eu fosse você Eu não ia não Entendeu? É melhor não Porque Ah, não tem nada a ver contigo A sua vida é outra Você trabalha Ou você é dona de casa Você faz outras coisas A menina Ah, você estuda Você namora Você está querendo casar Imagina, gente E a realização? Fica onde? Eu vou deixar essa questão em aberto aí Para vocês meditarem Você é uma pessoa realizada? Responde para você mesma É isso aí Bereza Scherer Em voga para vocês E eu volto já já No outro bloco E vocês vão conhecer mais Mises Até já Estou de volta aqui Como eu prometi Mais Mises Aqui estão Três tops Do Miss Petrópolis Oficial Então gostaria que cada uma Se apresentasse É claro, né? Vocês estão aí Sendo assistidas Então vamos começar aqui Pela Rio Negro Miss Palácio Rio Negro Olá a todos Eu sou a Julie Costa Eu tenho 19 anos Está sendo uma experiência Incrível para mim Poder participar Do Miss Petrópolis Meu grande sonho É ser Miss E Miss não é só beleza Miss é elegância Miss é simpatia Estamos aí Ensaiando A todo vapor E se Deus quiser E assim permitir Eu quero sim levar Faixa para a minha cidade É isso aí, gente Vamos que vamos Agora vamos conhecer aqui A Miss Palácio de Cristal Olá, gente Eu sou a Michelle Eu tenho 22 anos É a minha primeira vez Participando de um concurso Estou muito emocionada O coração está demais Mas eu quero agradecer Muito a Tereza Por me dar essa oportunidade E também quero agradecer A minha família Por não desistir de mim Porque muitos me disseram Não, não faz Você é baixinha Você não sabe Se arrumar Às vezes muito direito Não adianta Eu insisti E minha família Também me apoiou muito Eu quero agradecer Muito a eles E a Tereza Também me dar a oportunidade Ah, que isso Você merece Vocês merecem Essa oportunidade Vocês merecem Estar no mercado da moda Também futuramente Não é só a questão De participar de um concurso Só teremos uma vencedora E por que não Dar continuidade com todas Também lançando No mercado da moda E agora vamos aqui A apresentação Da Miss Palácio Que tantinha Oi gente Meu nome é Gabriela Viveira Tenho 18 anos E também É minha primeira vez Participando Estou muito feliz De estar participando Do concurso Eu fiquei muito insegura Porque eu não sabia Como era esse mundo Como que ia funcionar Mas está correndo Tudo bem As pessoas são Totalmente simpáticas Amorosas Dá super apoio em tudo E eu queria agradecer A todo mundo Que vai medir Que vai ajudar a gente E a Tereza Que a sua mãe Que tem dado Essa oportunidade Para a gente Obrigada gente Então Uma coisa assim Bem legal Que você poderia falar Sobre Você Entre aspas Sobre o que é Estar participando De um concurso de início Que representa Participar Para você Para mim É gratidão Gratidão A Deus por tudo A minha família Que sempre me apoia Os meus patrocinadores Que sem eles Eu não estaria aqui E apesar de tudo Eu estou vencendo Os obstáculos E vamos com tudo E agora você O que você diria Para o seu primeiro concurso O que você diria Para alguém Que está nos assistindo agora E tem essa vontade Tremenda De participar Claro Já encerrou Não tem mais como Só ano que vem Agora Para o concurso De início Petrópolis Mas o que você diria Com essa experiência Que você adquiriu agora Entrando para o concurso Ainda não chegou No grande dia Mas o que você diria Para quem está lá Se morrendo de vontade Não tem coragem Não desista Jamais desiste Tessões Se você tem vontade Venha Mesmo que todo mundo Te diga não Você diz sim De novo E diz sim De novo Para você mesmo Não insista Muito bem Viu gente Olha É uma dica De quem está Começando Tá Então seria muito fácil Pegar uma pessoa De uma acostumada E falar É claro que ela ia tirar De letra Mas quem está começando Ter essa Essa força Para passar Né É muito importante E agora E agora vamos lá Para a Palácio Quitandinha E eu vou fazer Uma outra pergunta Para ela agora Você acha Que ser Miss É receber um título De autoridade? Eu acho que sim Porque ser Miss É uma coisa Que é conhecida No mundo inteiro Então mesmo que seja Uma coisa pequenininha De cidade É uma coisa muito grande Que tem campeonato gigante Que passa em televisões E tudo mais É uma coisa muito importante Tanto para quem está vendo Porque é Vida com beleza E altura Mesmo não sendo Só focado na beleza Há vários outros aspectos Mas é uma coisa Individualmente Muito boa Porque a gente se sente Feliz Realizada Todo mundo é amigo Então todo mundo se ajuda Então eu acho que sim Olha gente Graças a Deus Eu dou muita sorte Nos meus concursos Que eu encontro assim Meninas maravilhosas Misses Que estão sempre prontas Para ajudarem Umas às outras E isso é muito importante Não basta somente Ter a beleza Não basta somente Ter um compromisso Que é muito importante A disciplina É praticamente fundamental Mas uma coisa Que a gente precisa É desse coleguismo Que uma dê força Para a outra Independente do resultado Porque o resultado É inevitável Vai vencer Aquela que conseguir Cumprir todos os requisitos E que conseguir Brilhar No dia Do concurso Porque Elas brilham Todos os dias Mas no dia Mas no dia Dia 12 Vai ser fundamental Gente Aquela que brilhar mais Mas é um brilho diferente Não é um brilho de maquiagem Um vestido Cheio de lantejolas Não é nada disso não Esse brilho Ele vem do interior Sabe? Uma de vocês Vai estar com essa magia Dentro Que vai surgir Vai fluir Vai atingir O corpo de jurados Vai contagiar a plateia E é esse brilho Que a gente só fica Sabendo na hora Porque ele flui De uma forma Muito natural Ou talvez De uma forma Muito abençoada Eu não sei explicar Trabalho há muitos anos Desde 2004 Com concurso de Miss Anteriormente Eu cheguei a fazer alguns Mas assim Direto Ano após ano Desde 2004 E eu ainda não consegui Desvendar esse mistério É um mistério Então isso vai acontecer Com vocês Acontece sempre Em todos os concursos E tudo que eu tenho Que desejar aqui É uma boa sorte Para vocês Parabéns Da entrevista Foram muito bem E isso é muito importante Também A comunicação A simpatia A altivez Sem se achar Porque tem pessoas Que gostam de se achar E Miss Não é isso Miss É um exemplo Como eu perguntei Para ela Sobre autoridade Sim É um peso Que a pessoa recebe Desde o concurso Do primeiro degrau Ao último A responsabilidade É a mesma Só a dimensão Que vai Se tornando maior A proporção Mas começa-se Com o concurso De bairro Com o concurso No caso dela Já vamos Com o concurso Mais elevado Aqui Representante Já de ponto turístico A vencedora Aqui Vai para o concurso Miss Turismo Latino Rio de Janeiro A mais bem sucedida Vai para o Miss Brasil E o nosso Concurso internacional Que acontece no Equador Todos os anos Então mais uma vez Eu quero desejar Uma boa sorte Para vocês E que vocês Despeçam aqui Da galera Com aquele Tchauzinho De Miss Muito bonito E eu mando um beijo Para todos vocês Que estão assistindo Todos vocês Que acompanham Em Voga TV Com Tereza Scherer É uma satisfação Ter vocês Um grande beijo E olha Todos os convidados Para o dia Doze de agosto Está chegando Faltam sete dias Apenas E Conto com vocês lá Teatro Dom Pedro Às dezoito horas Não percam Esse show De beleza Encanto E magia Tereza Scherer Em Voga Para vocês Beijo 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 No coração E até O nosso Próximo Programa Tereza Scherer Tereza Scherer Tereza Scherer Legenda por Sônia Ruberti